Agora você faz e pede desculpas? Como assim? O que você estava pensando? Nós éramos bons amigos, mas agora? Não sei não. Quando você precisava, eu te ajudava na escola. Mas você nunca teve agradecimento a nada. Ou você acha também que ninguém percebeu esse teu jeito malandro? Com que cara eu vou encarar a minha família e os meus amigos da escola? Com que cara? E como que eu vou continuar te ajudando na escola? Como que eu vou continuar te ajudando? Mas acabou a nossa amizade. Acabou o carinho que eu tinha por você. Estou muito machucado. Some da minha frente.